Hoje a gente vai descobrir um dos maiores mistérios escondidos por trás do jogo da Amanda Aventureira, galera. Como vocês podem ver, eu tenho as três versões do jogo aqui. E hoje a gente vai estar jogando essas três versões às três horas da manhã, galera. Porque a gente vai poder descobrir que mistério tá escondido, gente. Porque eu tenho certeza que em uma dessas três fitas tem alguma coisa muito assustadora escondida, galera. A gente vai descobrir juntos aqui. Eu já tô aqui na primeira versão, galera. A primeira versão de toda, gente. Comenta aí quem vai me ajudar, gente. É descobrir esse mistério. Comenta Amanda Aventureira aí nos comentários. Então vamos começar, galera. Eu cliquei aqui na primeira fita. A gente vai estar jogando essas três versões, galera. Às três horas da manhã. Porque eu quero descobrir, gente. Deve ter sim alguma coisa escondida aqui. E a gente vai descobrir. Começou, gente. Oi, Amanda. Nossa, eu já tava com saudade de jogar o jogo da Amanda, gente. Embora eu tenha medo dela, sim. Mas eu tava com saudade do jogo dela. Vamos aqui, gente. Não fazer tudo que ela não quer, gente. Vamos deixar ela muito nervosa nas três versões. Eu vou colocar não. Coloquei que não, gente. Falei que eu não gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Comentem. Vocês gostam de maçã? E ela tá aqui. Você não deveria ter medo de testar coisas novas. Gente, o Bully, ele tem alergia a maçãs. Então ele não pode. Ela tá perguntando. Você sabe onde a loja é? Não. Eu vou falar que eu não sei. Não, Amanda. Eu não sei onde que é. Eu vou continuar clicando errado, galera. Ela tá ficando muito nervosa, gente. Olha a carinha do sol. Até o sol já sabe, gente. Tipo assim. Menino, para de jogar esse jogo. Porque a Amanda é do mal. Ela vai te pegar. Vamos continuar. Cliquei na loja porque é a única coisa que sobrou. Gente, eu quero descobrir. Será que a gente vai descobrir um novo monstro secreto escondido? Porque em uma dessas três versões tem sim, gente. Um mistério escondido. Eu tenho certeza. Ela tá pedindo pra gente escrever Apple. Vou escrever qualquer coisa. Gente, só pra ela ficar nervosa. E só quem sabe escrever Apple. Comentem nos comentários, gente. Só quem sabe escrever. É muito fácil. Ó, eu escrevi qualquer coisa, gente. Eu vou escrever outra coisa. Vamos ver. Pronto. Escrevi qualquer coisa. Agora ela vai me obrigar a escrever Apple. Viu, gente? Ela ia do mal. Eu não vejo a hora de sair a nova atualização, gente. Pra gente ver o que ela tá escondendo, galera. Porque agora a gente só tem essas três versões. Por isso que a gente tá julgando as três horas da manhã, gente. Todas essas três versões do vídeo de hoje. Porque a gente vai encontrar os mistérios escondidos, gente. Ai, eu tô com medo. Ele tá falando. A gente não tem muito tempo. Por que será que ele fala isso, gente? Tipo, o que você for fazer, não faça. Ai, olha a cara dela. Essa parte aqui eu acho que é uma das partes mais assustadoras, gente. Porque ela fala assim. É, vamos lá buscar carne pra vovó. Só que a vovó, ela é vegetariana, galera. Ela não come carne. Olha a carinha do Wully, tadinho. Tá, então vamos clicar aqui. Porque a gente tá deixando ela nervosa, né, galera? E o Wully fez assim. Não, não fala. Ai, gente. Ela tá pedindo pra gente... Ai, não tem escolha. Não tem escolha, galera. Eu tive que clicar lá. Pronto. Olha a cara do cara que corta a carne, gente. Olha a cara do cara. Nossa. Por que será que quando ela fala... Oi, oi, cara que corta a carne... Até ela começa a falhar. Tem algum mistério escondido aqui, gente. Eu tenho certeza. Vamos escrever, galera, pra liberar a quarta fita, gente. Só que a gente lembra que eu fiz um vídeo aqui testando... A primeira versão, que é essa versão aqui. Não tem a quarta fita, galera. E, gente, olha só. Isso é muito assustador. A partir da segunda versão tem, gente. Então... Olha, ela escreveu sozinha. Olha como que essa Amanda é, gente. Ela conseguiu... Ah, não acredito nisso. Não acredito, galera. Ela escreveu sozinha. Vamos lá, gente. Porque a gente já vai pra segunda versão, galera. Ai, olha a carinha do Wully. Pronto. Ai, ai. Não, 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 não. Acabou. Tadinho do Wully. Pronto, galera. A última fita pra gente ir, galera, pra segunda versão. Galera, tá. Tirou o segundo episódio. Vamos colocar aqui, galera, a última fita, gente. Coloquei. Coloquei, gente. A última fita. Vamos ver. Galera, na segunda versão, a gente pode fazer tudo certo pra gente ver o que vai acontecer. Na terceira, galera, a gente faz tudo errado. Porque a gente tem que tentar encontrar coisas escondidas. Repara, gente. Vê se alguma coisa vai mudar dessa versão aqui, da primeira pra última. Vamos reparar junto, ó. Tem uma lua aqui, um parquinho. Tudo tranquilo. Aqui tá tudo certo, né, gente? Vamos clicar no parquinho, porque a gente tá deixando ela nervosa. E ela já ficou brava. Casa, tipo, é pra lá. Nossa! Gente, ela falou, vá pra casa. Ela tá ficando muito brava. Ai, eu tô com medo. Bata na porta. Não, eu vou bater na janela. Caraca, olha só a cara que ela tá ficando, gente. Vamos lá, gente. Ai, eu vou ter que apertar. Eu não tenho saída. Pronto. Ela vai começar a se transformar. Olha isso, gente. Caraca! Caraca, que bizarro. Pronto, gente. Basicamente, aqui a gente pode escrever qualquer coisa. Tô escrevendo um monte de coisa, gente. E o monstro continua o mesmo. Pronto, galera. Agora vamos lá pra segunda versão. Vamos ver se mudou alguma coisa, galera. Pronto, galera. Eu já tô aqui na segunda versão. Galera, eu cliquei, gente. Parece que mudou. Será que mudou alguma coisa aqui, gente? Aqui no início? Comenta aí. Vocês acham que mudou? Eu acho que deve ter mudado alguma coisinha, gente. Mas vamos lá, gente. Já na segunda versão, galera. Vamos fazer tudo certo, gente. Porque a gente quer ver o que mudou. Bom, aparentemente, aqui tá tudo certo. Parece que os gráficos mudaram um pouquinho, galera. Vamos colocar aqui, sim. Tadinho. Ele continua falando que tem alergia à maçã. E ela continua sendo mal, gente. Mas a gente nem sabe onde a loja é. Tadinho. Ela perguntou pra gente se a gente sabe onde a loja é. Eu vou colocar aqui. Porque agora a gente tá fazendo tudo certo. E ela falou, vamos lá. Estamos na loja. Nossa, parece que está lotado. Olha, temos maçãs. Ela tá pedindo pra gente escrever apples, galera. Vamos escrever apples. Pronto. Tá. Aqui, gente. Aqui, aparentemente, tá tudo ok, né? Tá tudo certinho aqui. Agora, galera. Chegou a grande hora, galera. Que é a fita secreta, gente. Como será que vai estar a fita secreta na terceira versão, gente? Imagina quando sair a quarta versão, gente. Então, já se inscreve aqui no canal. Porque, assim, eu vou trazer todas as versões do jogo da Amanda Aventureira aqui no canal. Se inscreve aqui se você é novo, hein. Não esquece. Deixa o seu like aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Tadinho. Olha o Wully, gente. Ai, tadinho do Wully. Ele tá falando, o que você for fazer, não... Aí, acaba. Simplesmente acaba, galera. E aqui é quando ela fica com aquela conversinha de tipo... Ai, hoje a gente vai pegar carne pra vovó. Tá? Olha a carinha do Wully, tadinho. Vamos clicar aqui no açougue. Eu acho que é açougue, né, gente? Pronto, galera. Ai, ai, ai. Eu tô com medo. Olha a cara que ficou. Cara, gente. Caraca, gente. Dá muito medo a carinha dele. Ela tá falando, você pode falar pra ele o que a gente precisa? Vamos escrever lembro, galera. Pronto. Porque agora em diante vai liberar, galera. Ai, eu tô com medo. Porque agora vai liberar, galera, a outra fita. Pronto. Ela ficou brava. Agora vai escrever qualquer coisa. Pronto. Porque ela escreve sozinha, né, gente? Não tem o que eu fazer. Pronto. Ai, olha a carinha dela. Olha a carinha dela. Lá vai o cara, gente. Ele vai bem devagar. Ele vai tipo assim, ó. Pera aí. Bem devagarzinho. Isso que deixa mais assustador, galera. E o pior é quando ela olha pro Uli. Olha lá, gente. Ela tipo... Vai bem devagarzinho. E olha pra ele e aí acaba. Ó. Ai. Tadinho do Uli. Olha lá, gente. Olha lá, galera. Olha lá, gente. A nova fita, gente. Só que essa fita aqui, galera, é qual? Ah, é a que aparece aquela casa, gente. Ó. Vamos ver, galera. Até então, aparentemente, tá tudo ok. A única coisa que diferencia a primeira versão da segunda é essa nova fita aqui, né, gente? Então tá. Até que tá ok. Mas olha só, gente. Vamos ver na terceira fita, tá? O que a gente escreve, galera? Vamos escrever... Ah... E se a gente escrever Uli? Será que tá... Ah, era Uli. Eu coloquei U. Tá, gente. Por enquanto tá tudo ok. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ah, eu tô com medo. Vamos escrever Uli. Uli. Caraca, gente. 826. Gente, tem um código ali. 826. Aonde será que aquele código vai, galera? Aonde será que a gente tem que colocar aquele código, galera? Aquele código deve desbloquear alguma coisa secreta, galera. Pronto, a gente chegou aqui na última fita. Agora eu tô com medo, gente. Pra que será que serve aquele código? Ó, gente, vamos ver. Tem alguma coisa diferente? Olha, parece que... Será que isso daqui já tinha na primeira versão? Eu não lembro, gente. Comenta aí. Tá, aparentemente tá tudo ok. Só mudou os gráficos. Que parece que aqui tá um pouquinho melhor do que da primeira versão. Da terceira versão, que é o que a gente vai fazer agora, galera. Tá muito mais melhor. O jogo travou! Galera, o jogo travou! Galera, o jogo travou. O jogo simplesmente travou, galera. Ela não quer que eu continue fazendo esse vídeo. Pronto, galera. Eu já tô aqui na terceira versão. Tem um quadro ali, gente. Ai, gente, aquele quadro ali não tinha lá. Bom, aqui eu acho que a única coisa que mudou foi o quadro. Vocês viram aquilo, galera? Na segunda versão, ela simplesmente decidiu travar o jogo pra gente não continuar, galera. Ela não quer que eu continue. Ela não quer que eu descubra a verdade por trás dela, galera. Que a gente descubra a verdade, galera. Olha, gente, parece que mudou. Parece que cada vez que o jogo vai passando, vai ficando mais realista, gente. Será que vai chegar uma hora que o jogo vai ficar tão realista que vai aparecer alguém? Ah, agora eu tô com medo da nova versão, gente. Sério, agora eu tô com medo da... O que que vai ter na nova versão? Sério. Agora eu tô com medo, gente. Tá, vamos lá, galera. Na terceira versão... Ah, olha a carinha do Mule, tadinho. Vamos aqui clicar. Ela tá perguntando onde que a loja é. Yeah, that's right. Let's go. Tá, agora estamos aqui na loja. Ai, eu tô com medo, gente. Por que será que ela travou o jogo aquela hora? Sério, gente, eu tô com medo. Não faz sentido. Será que ela travou porque ela não quer que a gente continue investigando, galera? Que a gente continue tentando desvendar os mistérios por trás dela? Pronto, galera. Chegou a hora que a gente vai escrever o código secreto porque vai aparecer, galera, a nova fita. Ai, eu tô com medo, gente. Até então, aparentemente, tá tudo normal, né, galera? Só mudou que parece... Ai, eu acho que a televisão também mudou. Agora eu não sei, eu não lembro. Comentem nos comentários, galera. Mudou ou não? Tá, ai, gente. Tá. Nós não temos muito tempo. Parece que cada vez que o jogo vai passando, galera, vai ficando mais realista. Isso que me dá medo. Isso que tá me assustando. Ai, tá. Ela tá falando que a gente vai pegar a carne pra vovó, sendo que a vovó dela é vegetariana. Eu não entendi ainda por que que ela faz isso. Pronto. Chegou a grande hora, galera. Chegou a hora que a gente vai colocar o código secreto. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo, gente. Tá? Vamos colocar o código secreto aqui, galera. Lembra. Pra gente desbloquear a quarta fita, galera. A gente vai desbloquear a quarta fita, gente. Vamos escrever MIT agora, galera. Não. É MIT. Pronto. Olha lá, gente. Olha lá a outra fita. Vamos clicar nela, gente. Vamos clicar na outra fita. Eu tô com medo, galera. Eu tô com muito medo. O que é, gente? A outra fita tá lá embaixo, gente. Ai, 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 ai. Olha lá, gente, a localização. Caraca. Inclusive, galera, eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês aonde que fica essa localização. Gente, eu encontrei essa localização do mapa. Tá aqui em cima. É só você clicar aí pra você ir lá assistir. Vamos escrever... Ai! Ele foi sozinho. Caraca, gente. Olha, eu tô apertando. Nossa! Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Corre, vai lá assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!